Bom dia! Então eu vou orientar como dar o acabamento em letras em XPS. Então como é que funciona? Nós temos aqui uma letra, uma letra que é de XPS de 5 cm de relevo. A nossa máquina quando ela faz o corte em letras que tem meio, ela retira, ela faz esse cortezinho. As letras elas podem ficar assim ou o cliente pode passar uma massinha acrílica para fechar isso aqui. Mas as letras grandes, quando ficarem distantes, até pode deixar assim que fica legal também as letras lá. Então nós temos aqui uma letra que eu vou fazer um... Essas letras elas tem um tipo de um filme que é mais brilhosinho. A gente recomenda só dar uma lixadinha fina com uma lixa 320, só para quebrar o filme. Só para quebrar o filme, não precisa lixar uma meia hora, porque ela já é bem lisinha. Então quebrou o filme, pegou o pincel, passou a tinta na borda, em toda a extensão. Tu vai passar em toda a extensão, pode dar umas duas de mão aqui e na face a mesma coisa com o rolinho. Então tu vai pegar, vai passar o rolinho, claro que aqui eu só estou simulando uma pintura. Então tu vai passar o rolinho, uma mão, duas de mão, tu vai identificar. Então, essa é a forma da pintura. Daí, para colar, aqui eu estou simulando, eu peguei um pedaço de XPS para simular como se fosse na tua parede. Então para colar, a gente recomenda cola PU. E atrás da letra, a gente faz um furinho. Porque é para transformar em um pino e para ficar mais firme a letra lá no local. Então tu vai pegar e vai fazer o seguinte, vai pegar a letra, vai fazer alguns furinhos em alguns pontos, vai pegar a cola, cola PU, que não pode servir a da calha, não pode reagir no material. Então a gente coloca aqui nos furinhos, pode também passar a extensão, coloca no furinho, coloca no furinho, pressiona aqui contra o furinho, porque ela vai deixar uma espécie de pino na letra em alguns pontos. E também deixando uma camada fina ao ponto de não... Quando tu pressionar, depende do tamanho da letra, quando tu pressionar ela não sair para as bordas. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai lá na tua parede, lá na fachada, tu vai pressionar, vai ter uma fita crepe, eu recomendo sempre colocar uma fitinha crepe, como uma linha embaixo, para não riscar e depois ter que apagar. E pressionou, pressionou lá em cima, está instalada a tua letra caixa. Então, daí tu vai fazendo a sequência, normalmente a gente manda um layout, esse layout tem 10% do tamanho real, que é o desenho da tua fachada proporcional. Daí tu vai medindo no layout, cada milímetro que tem no layout é 1cm no tamanho real. Então, eu tenho uma diferença entre letras de 3mm quando tu mediu no desenho. Lá na tua fachada, tu vai deixar 3cm. Isso é um exemplo, é claro, daí tu vai ter que ir lá medir, e a cada milímetro que der, tu transforma em centímetro. Não tem erro, normalmente o cliente nos passa o tamanho da fachada, e a gente faz esse layout. É uma forma do cliente mesmo fazer o trabalho, e ele ter um custo menor, e também agilizar. Muitas vezes ele pode trabalhar no final de semana, eu tenho pressa em fazer essa fachada. Eu tenho muitos casos já de clientes que estão fazendo, que a mulher tem uma lojinha, ou bota o marido no compromisso, e eles acabam fazendo, então é uma forma de tu economizar e agilizar a tua fachada. Isso aí, valeu.